A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o Senhor? A gente tem que ver com a festa de Páscoa. A festa de Páscoa é uma festa de Páscoa que a gente tem que se encontrar com a casa de Roma. A gente tem que encontrar com a casa de Roma, a gente tem que encontrar com a casa de Roma. Algumas são mesmas e índios de Deus. São os mesmos de uma igreja, como se Boysa tem a ser de uma igreja. Eles têm de uma igreja, uma igreja e um litoral. É uma igreja que diz esposa na igreja M thom. Os agregados e outros outros. E o sacramento do batismo é o sacramento do batismo. E o sacramento do batismo é o sacramento do batismo. E o sacramento do batismo é o sacramento do batismo. E o sacramento do batismo é o sacramento do batismo. E o sacramento do batismo é o sacramento do batismo. E o sacramento do batismo é o sacramento do batismo. E o sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. E o sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento do batismo. e também participa na eucaristia, missa, santa missa. Então, a missa é o primeiro marom que nós fazemos a orientação. Quando a gente cai o libra, a gente vai chamar de direção. A gente vai chamar de presidente ou ministro ou a gente vai chamar de constituição, o que a gente vai chamar de direção que a gente vai chamar de direção sagrada escritura. Isso é um grande rapaz. O que a gente vai vir com a segunda leitura, O que é que é a liturgia da Palavra? E a segunda leitura, ou o segundo ponto, é a segunda leitura e ter intimidade. Então, a liturgia da Palavra diz que Jesus matou a cruz e teve a aclamação e teve a consagração. Jesus matou a cruz e teve a cruz e teve a cruz e teve a bandeira. E a segunda leitura é a intimidade que Jesus matou a cruz e teve a cruz e teve a cruz e teve a cruz. Eles paramaram a cruz e teve a cruz. E adolescentes também teve a cruz e teve a cruz e teve a cruz. Eles procuraram na cruz, elesbraram eles isso, eles estavam proibindo 2 mil 11 kg. E eles foram E o terceiro ponto é que Jesus é a missão. O evangelho é uma guitarra. Jesus lhe disse que Pedro estava tolho. Nós, Pedro, nós negamos que Jesus estava tolho. Jesus estava tolho. Nós agitamos que Jesus estivesse. Jesus estava tolho e viragido. Não se acreditamos que Jesus estivesse. Ele estava tolho e vim. Eu também quero fazer uma missão. Eu não quero fazer uma missão de nós. Eu não quero fazer uma missão para isso. Eu quero fazer isso para a força para chegar ali. Você tem a prega e a cruz as pessoas que estão indo para Jesus. Você tem a luta de Jesus e te abençoe a Deus. Você tem a luta de Jesus e a Deus reconheceres a Deus. Você tem que reconhecer a Deus que Deus nos deu. Você tem que ser um cinturão de Jesus e de Jesus. Eu não quero dizer que agora, Hoje eu tenho uma reflexão sobre o que eu quero fazer com a missão. Eu quero agradecer a todos os que estão aqui, e a gente não tem que agradecer a todos os que estão aqui. Se você não quer dizer que não é interesse, mas se você não quer fazer isso e não conseguir fazer isso. Muito obrigado, Barak, por ter atenção, por ter tempo para que você se reflete. Eu quero agradecer a todos os que estão aqui, e não se esqueçam de falar sobre o que Jesus prometeu. Obrigado.